Cresça, ó Luz! Venha a nós, ó Luz! Meu bebê! Finalmente, você veio. Quem é esse homem? Ele é o libertador. Há muitos anos estou à sua espera. O quê? Rápido, me ajude a afastar a morte do meu bebê. Vamos prosseguir com o ritual. Me traga o caldeirão. Eu sou o mestre das coisas secretas. A manifestação da alma que repousa nos céus. Eu sou o servo do grande Deus que concede... Sotis, revele-se hoje neste lugar. E responda-me, livre de falsidades. Desprovido de umidade, venha a nós, do córrego. Sotis, deixe os olhos se abrirem. Que seus olhos se abram. Não. Não. Nerf o cartão de um pouco afichado. Que desgraça de lugar é este? Tem alguém aí? O que é isso? Algum túmulo? Tenho que andar para não ser engolido pelo deserto. Melhor chegar perto dos Braseiros. Aquele som é o devorador de almas. Ó vós, zeladores que vigiam os seus portais. Que devoram almas e que engolem os corpos dos mortos. Uma jornada longa trilhei. Muitas coisas eu vi. Sou só mais um de vocês. Tchau. 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 Sou aquele que amarra as cordas e edifica o santuário. Sou aquele que afasta o que destrói. Dói, não é? Eu não pertencerei àquele que destrói. Ainda não é minha hora! Espera que vai destruir o Duarte! Volte ao Mar do Caos! Não vou entrar no Vale das Trevas! Você vai sentir a ira do Deus Sol! Precisa alcançar a terra firme! Precisa alcançar a terra firme! Precisa alcançar a terra firme! Eu sou o grandioso apista dele! Vou destruir você! Porra, devorador de alma! Desapareça! Vamos lá! Desapareça! Tchau, tchau. Tchau. O que foi, papo? Eu viajei pela tumba. Pelas terras escuras e solitárias. E aqui estou agora. Eu cheguei. Vou acertar um escorpião com meu arco. O que foi, papo? O que foi, papo? O que foi, papo? Recuse a comida do templo. Quem a prepara, envenena seu ventre com a carne dos mortos. Vá e elimine o envenenador. Liberte Memphis de todo o mal. Glória àquele que libertará todos nós. Aya! Meu amor, você está bem? Melhor agora para poder te ver. Tem algo estranho nos seus olhos. O que te incomoda? Sonhos... Sonhos... Do nosso filho. Vai, Eka. A esposa do sumo sacerdote foi envenenada. O vidente diz que o responsável é o nosso inimigo. O lagarto? Creio que sim. O touro Apis também está prestes a morrer. Vamos até o templo. Podemos falar mais dos seus sonhos no caminho. Vem, vamos de barco para ir rápido. Então... Como se sente sendo o Mediá e para o Egito inteiro? Se blir quando as commissões não ser видимas.